Uma retificação do item do bloco que será feita pelo diretor Tiago. Na verdade, diretor-geral, eu gostaria de fazer três pequenos ajustes. O primeiro deles é no item 1, fora do bloco mesmo. No dispositivo, na hora que a gente leu os limites de DEC e FEC, foi colocado para o período de 2018 a 2023, um pequeno erro material, o correto é de 2019 a 2023. O dispositivo estava equivocado, mas os atos estavam corretos, inclusive a chamada da pauta. Outro item, que é um pequeno ajuste também, é o item 16 do bloco. O item 16 do bloco é o processo 48500-006210, que fala do recálculo dos valores de prêmio de repactuação do risco hidrológico. E esse recálculo, na verdade, a vigência dele é a partir de 2019, o dispositivo estava dizendo 2018. E, por fim, no item 39, a versão do documento que ficou no bloco não é a versão final que eu trabalhei. São pequenas, são várias alterações, se possível, só duas páginas e meia, se pudesse convocar para eu ler. Eu acho que fica melhor do que sair pensando. É o 39. Aí, se puder chamar e a gente faz a leitura dele como... Eu acho que é bom, assim, então, o seu secretário que chama o item 39 do bloco. Então, o item 39 é o processo 27100-0023-33-1985-73, que trata da extinção da concessão da pequena central hidrelétrica Indaiá, otorgada à usina Indaiá limitada, localizada no município de Chapadão do Sul, estado de Mato Grosso do Sul. Então, a usina hidrelétrica denominada PCH Indaiá, com 944 kW de potência instalada, está otorgada sob o regime de alta posição de energia elétrica à empresa usina Indaiá limitada. Nos termos da portaria do DINAI, de número 98, de 1977, e localizada no município do Chapadão do Sul, estado do Mato Grosso do Sul. Em 18 de agosto de 2009, por meio do espaço de 3090, a antiga Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, a SGH, autorizou a elaboração de projeto básico para ampliação desse empreendimento, em que, pese, ele está desativado, segundo a constatação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, a AGPAM. Em 23 de junho de 2010, a Mega Construções Elétricas, LTDA, protocolou documentação requerendo a extinção da otorgada para exploração da PCH Indaiá, considerando que a usina estava desativada. Em 12 de dezembro de 2014, a usina Indaiá apresentou o projeto básico correspondente à ampliação da PCH Indaiá para 3.200 kW. Por meio da nota técnica 586, a SCG analisou o assunto e entendeu que, com base no despacho de 1959, os empreendimentos de capacidade reduzida, nos termos da Lei nº 9.074, que foram objetos de concessão e estão desativados, deve ser iniciado o processo de extinção das respectivas otorgas, sendo dispensada a reversão dos bens a ele vinculado, enquadrando assim a PCH Indaiá. Por meio do Memorando 410, minha assessoria restituiu os autos da SCG para que o pleito do agente sobre a ampliação da usina pudesse ser deliberado de forma prévia à manifestação da diretoria sobre a extinção ou não da concessão, tendo em vista o disposto o parágrafo 7º do artigo 26 da Lei nº 9.427. E após reunião com a SCG em 13 de outubro, por meio do ofício nº 1013, a usina Indaiá manifestou seu interesse na possibilidade da prorrogação da concessão com base no referido parágrafo 7º do artigo 26. Em 3 de novembro de 2016, por meio do ofício nº 1103, a usina Indaiá encaminhou o sumário executivo do referente de projeto básico da PCH Indaiá. E por meio da nota técnica nº 80, tendo em vista o advento da Lei nº 13.360, na qual foi ampliada para 5.000 a potência instalada das usinas telétricas concedidas, que fim do prazo de concessão pode ter objeto de registro, a SCG faz a análise do assunto e informou que, para o caso, não havia mais a possibilidade de prorrogação da concessão, nos termos do referido parágrafo 7º. Encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. A usina Indaiá manifestou-se novamente por meio da Carta 620, no qual requeriu a manutenção da concessão até o decurso do seu prazo para possuir o registro do empreendimento e ampliação. Conforme consta a portaria de DINAI 98, o termo de concessão por decurso de prazo se deu no dia 13 de janeiro de 2018 ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da extinção da concessão por decurso de prazo da PCA Indaiá com potência instalada de 944 kW, otorgada sob regime de autoprodução da energia elétrica à empresa usina Indaiá limitada, nos termos da portaria 98 do DINAI. E localizado no município de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul. Com a publicação da Lei 13.360, o limite de potência e centrais geradoras de capacidade reduzida, CGH, foi ampliado, nos termos da nova redação legal conferida ao artigo 8º da Lei 9.074. E o aproveitamento de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 5.000, fica onde dispensar a concessão, permissão e autorização, devendo apenas ser comunicado por deconcedente. A Lei 13.360 também alterou a redação do parágrafo 9º do artigo 1º da Lei 12.793, ampliando para 5.000 a potência instalada de usinas concedidas, que a fim do prazo de concessão poderiam ser registrados, nos termos da Lei 9.074. Então, considerando disposto na lei, não há mais a possibilidade de prorrogação da concessão, nos termos do parágrafo 7º da Lei 9.427, conforme solicitado pela usina Indaiá, em função de seu novo enquadramento como empreendimento de capacidade reduzida. E, conforme apontado pela SCG, o fato de ser agora dispensada a concessão, permissão e autorização, permite-se o registro e vende-se a dispensa da reversão dos bens vinculados à outorga. Destaque-se que, após a formalização da gestão da concessão, deve-se efetuar o registro do empreendimento nos termos do artigo 8º da Lei 9.470. E, caso em algum momento, decidos por não continuar a apelação nesse empreendimento, a gente deverá se articular com o órgão ambiental pertinente quando eventual remoção dos bens vinculados à outorga. Então, ele agora pode ter aquela potência de 3. sem precisar do ato de outorga. Então, diante do posto, considerando que, com os processos 27002333, de 1975, de 1973, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma da minuta e anexo que visa extinguir por decurso de prazo a concessão da usina hidrelétrica denominada PCH Indaiá, otorgada na empresa Usina Indaiá Limitada, nos termos da portaria do DNAD, número 98, de junho de 1987, localizar o município Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul, e dispensar a reversão dos bens vinculados à concessão, nos termos do parágrafo 9 do artigo 1º da Lei 12, 783 de 2013. Eu voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa a extinguir por decurso de prazo a concessão da usina hidrelétrica denominada PCH Indaiá, otorgada à empresa Usina Indaiá Limitada, nos termos da portaria DENAI, número 98 e 25, de junho de 1987, usina ESC, localizada no município de Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul. Também decidiu por dispensar a reversão dos bens vinculados à concessão, nos termos que dispõe a Lei nº 2.783 de 2013. Então, feita a retificação que o relator já comentou do item 1, só para precisar o período da vigência dos novos indicadores, que será 19 a 23, e também a alteração, a retificação do item 16, que é a vigência do novo valor do seguro, do risco hidrológico, passa a vigor a partir de 2019, não 2018, como estava lá, e o item 39, que já havia deliberado em bloco, mas foi lido e novamente deliberado porque teve pequenas correções. E aí, então, agora sim, sendo os últimos itens da pauta, está, claro, encerrada essa nona reunião um pouco ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.